Vem andar com a gente Vem andar com a gente Num trenzinho tão legal Todo mundo é bem-vindo pelo Maquinista Aqui você é especial Um maquinista cheio de amor Que abraça e perdoa o pecador E nos ensina a andar na luz O nome desse maquinista é Jesus! Vem andar com a gente Num trenzinho tão legal Todo mundo é bem-vindo pelo Maquinista Aqui você é especial Vem andar com a gente Num trenzinho tão legal Todo mundo é bem-vindo pelo Maquinista Aqui você é especial O Maquinista quer nos levar Vem andar com a gente Vem andar com a gente Num trenzinho tão legal Todo mundo é bem-vindo pelo Maquinista Aqui você é especial Então vem Então vem 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 andar com a gente 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 Vem, mais gente, vem, 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 vem!